Família, eu preciso de paz. Paz, gente, ele quer paz. Paz, é de dinheiro mesmo. Eu preciso. Maicon, tu podia de uma coisa assim ver o negócio do papacê? O arizamento do meu cabelo? Tá, tá. Eu queria fazer aqui um papacê de novo. Tá, 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 tá. Maicon, vai fazer alguma coisa também? Gente, eu vou lá. Tá, tá perigoso. Ai, família, sai da crédula, pai. Ai, meu Deus do céu. Vai, senta aí. Um Guaraná, dá esse. Tá de ressaca? Não, dieta. Ah, você, hein? Não, minha entidade. Ah, isso é grosso, hein? É grosso? É, põe aqui. Que bonitinho. Que isso? Gente, que isso? Sacode! Não, isso aqui no meu organismo não entra. Ai, tira, tira. Vai pra lá. Tu bebe isso direto, rapaz? Bebia, eu bebia. Não bebo mais. Não cai bem pro meu patamar, pro meu nível, que eu sei o quê. Você tá entendendo? Celebridade. É, não posso tomar essas massas. Essas coisas inferiores, coisinhas que dão bactéria no organismo. Celebridade, né? Tá, tem uma bebidinha muito boa pra você aqui atrás. Ai, o que que é? Água parada do Valão. Mosquito da Dengadora. Ai, você me faz rir, Frávio. Mas vai rindo, tá, babaca? Vai rindo, porque o dia que eu ficar famoso, aí não adianta reclamar que nunca veio brincar nesse Valão aqui. Ah, você ainda vai dar a volta no mundo pra pedir pra trabalhar aqui de novo? Eu vou dar a volta no mundo. Tá. No mundo dá voltas, Frávio. Mas eu não volto a trabalhar aqui nessa espeluca, nesse lugar. Eu já tenho esquecido o meu passado, sabe? Eu sou agora uma estrela de cinco pontas, tá? Não vou ficar gastando meu tempo com uma pontinha assim. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma. Relaxe, toma, 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 toma. Eu vou mostrando o que eu separei e você disse se tá bom ou não. Ah, tá maneiro. Tá maneiro. Glória. Tem que ser mais macho, sacou? Imagina uma mulher gostosona nua na tua... Ah, marraia. Credo, marraia. É, tá, tá. Uiva, só minha pressão, para. Não funciona contigo. Mas tem que ter uma masculinidade, brother. O mosquito da Dengadora. Como eu faço o desenho? Dá uma coçada no saco, não sei. Gente, 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 calma. Se vocês não sabem, o mosquito da Deng é sempre fêmea. Ah, é? É, porque só as fêmeas se alimentam de sangue. Os machos, não. Telecurso? Meu Deus. Fechou, então. Fechou, que é mais feminino. Ah, tá aí, ó. Pai, como é que tu sabe isso? Vê como é que o estudo é importante na vida de um homem? Depende do homem, né? Que pra você é falido, desempregado, brocha. Olha aqui. Olha aqui. Você fica dizendo por aí que eu sou brocha. Eu só falei com você uma vez. Uma vez por dia. Olha, sinceramente, Macias. Isso daí tá igual o de promo no Brasil. Um canudo que não serve pra nada. Ah!